Olá, sou a professora Ediane da Rede Municipal de Ensino de Itapevi e estou aqui para apresentar para vocês algumas sugestões de atividades que vocês podem fazer em casa junto com a família. Lembrando que no site da Prefeitura tem o link lição de casa e lá tem uma tabela com uma rotina semanal, com a orientação de atividades que vocês podem fazer com a família nesse momento de isolamento social. Só lembrando, é lógico, que mesmo estando em casa nós precisamos ter constantemente os cuidados com a higiene. Então, lavar as mãozinhas entre os dedos, todos os dedinhos, a pontinha dos dedos com água e sabão, os pulsos e depois vocês podem selecionar os materiais que vocês estarão utilizando no momento de estudo em casa, porque é muito importante vocês adquirirem dentro de casa a rotina de estudos, ok? Então, vamos lá! Uma das atividades sugeridas que constam lá na rotina semanal é a leitura de fábulas. Lembrando que os alunos dos 4º anos já estudaram vários gêneros textuais, ou seja, vários tipos de texto. Um dos títulos que constam lá na tabela é a leitura da lebre e da tartaruga. Lembrando também a importância da leitura com uma boa entonação, ou seja, como são atividades desenvolvidas junto com a família, você escolhe alguém para ouvir, para apreciar a sua leitura. E você vai se autoavaliando em relação à entonação dessa leitura. Lembrando que a leitura envolve, encanta, traz personagens, contextos, te leva a viajar no mundo da imaginação. E no prazer de ler, que pode envolver toda a família. Vamos ler um trechinho? Era uma vez uma vaidosa lebre, rápida como o vento. Se alguém falasse em competição, ela logo se vangloriava. Ninguém é páreo para mim, eu sou a mais rápida da floresta. De fato, ninguém nunca havia ganhado dela e os outros bichos a admiravam por isso. Apesar de ela ser muito convencida. Bom, gente, vocês podem encontrar as leituras sugeridas nos sites, em livros que vocês encontrarem em casa. Tem o livro Muitos Textos, Tantas Palavras de Anos Anteriores, das Apostilas do Sese, que também trazem algumas fábulas muito bacanas. Esse foi um dos títulos sugeridos, dos quais vocês podem estar fazendo a leitura, a lista dos personagens, as características dos personagens. Outra atividade complementar que sugiro a partir da leitura de fábulas, é vocês selecionarem a fábula favorita e transportarem para um HQ. O HQ, a história em quadrinhos, também é um gênero textual já estudado por alunos de quarto ano. Também muito divertido, muitos gostam. Então, vocês podem ilustrar os personagens, o cenário, utilizar os balões, a pontuação correta. Isso melhora muito também a questão da escrita, como já havia dito. E vocês podem também tornar isso um momento divertido em casa com uma família. Enfim, pessoal, é essa a sugestão para essa semana. Demais semanas nós teremos outros componentes curriculares, como matemática, também contemplando as atividades. Não se esqueçam de acessar o link e de valorizar esse momento com uma família em casa, também para aprender. E aprender sempre.